Olá, querido estudante, querida estudante do oitavo ano, do nono ano, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática. Essa é a aula de número 10. Chegamos à nossa décima aula. Que bacana, hein? E já que estamos na décima aula, já tem 10 aulas aí que a gente está aqui, um na companhia do outro, você já sabe que eu sou o professor Iago Ramos, eu sou professor de matemática da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa preta e por cima um jaleco branco. E atrás de mim encontra-se o cartaz da Secretaria Municipal de Educação do município de Feira de Santana, essa maravilhosa cidade que eu amo muito, a nossa princesa do sertão. Tá bom? Professor, massa, o que a gente vai aprender nessa aula? Olha só, essa aula, a gente vai trazer uma parte da matemática chamada de álgebra, certo? Álgebra, professor, álgebra, álgebra, professor, álgebra. Esse nome não é estranho para mim, professor. Pois é, porque você já teve contato com essa parte da matemática na escola. E nessa aula a gente vai mexer com esse negócio, um pouquinho desse negócio chamado de álgebra, tá? E eu vou trazer isso, vou tentar trazer isso de uma maneira diferente. Você já ouviu falar da matemágica? Pois é, a matemágica é uma parte que a gente consegue fazer truques com matemática. Mágica, mágica, usando matemática. Que bacana, né? Bom, e para essa aula, você acredita que eu consigo descobrir a idade de qualquer pessoa a partir do número que ela calça? Professor, o senhor está brincando comigo. Como é que o senhor vai descobrir a idade de uma pessoa a partir do número que ela calça, do número do calçado dela? Bom, eu vou trazer isso para a aula. Você vai aprender e o legal de tudo é que você vai poder fazer isso com qualquer pessoa. Que bacana, hein? Mas o legal mesmo é que a gente tem aí uma calculadorazinha para que a gente facilite os cálculos, certo? Então, vamos lá. Eu sei que parece um papo meio, sei lá, fora de sério, né, professor. Não, eu não estou acreditando nisso, professor. Como é que o senhor vai conseguir descobrir a idade de uma pessoa com o número do chinelo dela, o número do sapato dela? Bom, eu sei que tem algumas pessoas aí que estão duvidando, né, de que isso é possível, mas presta atenção, porque agora a gente vai para um quadro, ó, e aí nos faz recordar, né, a nossa sala de aula. E aí é o seguinte, olha só, tem algumas coisas que a gente vai fazer aqui nessa tela e que vão ser muito importantes para a gente fazer isso aí, tá bom? Então, segue os passos que eu vou fazer aqui, vai dar certo, você descobre a idade de qualquer pessoa a partir do número do sapato dela. Então, vamos pensar assim, vamos pensar, eu vou fazer aqui como um exemplo hipotético. Vamos pensar que uma pessoa calce 41, certo? Só que quando você vai fazer essa brincadeira com alguém, essa pessoa não pode te dizer o número do calçado, tá? Você pede para ela usar uma calculadora ou pede para ela escrever esse número do sapato que ela calça em um papel, certo? E outra coisa que a pessoa vai precisar usar é o ano que ela nasceu. Você que vai fazer a mágica não pode saber desse ano de nascimento, tá? Primeiro passo é você fazer assim, olha, digita na calculadora ou escreve aí no papel o número que você calça e não me mostra. Você que vai fazer a mágica, tá certo? Aí a pessoa vai colocar lá. Eu vou fazer um exemplo aqui com o número calçado 41, certo? Então, o primeiro passo aqui, ó, peça para a pessoa multiplicar o número do calçado por 5. Então, essa pessoa, ela vai escrever ou ela vai colocar lá na calculadora 41 vezes 5. E aí ela vai fazer essa continha na calculadora. Claro, eu estou fazendo aqui um exemplo para você ver que isso funciona. A pessoa com a qual você está fazendo a brincadeira, ela vai fazer esse cálculozinho, tá bom? Isso aqui, nesse caso, vai dar 205. Passa. Beleza. A pessoa fez ali e dá 205, certo? Pronto. Depois que a pessoa que você está fazendo a brincadeira com ela, que ela já fez esse cálculo, é bom você perguntar. E aí, já fez? Conseguiu multiplicar? Aí ela vai te dizer. Pronto. Depois que ela já fez, o que é que você vai pedir? Você vai pedir para que ela faça aqui, ó, um segundo passo. E o segundo passo aqui é o seguinte, ó. Ao resultado que ela encontrou, ela vai somar 50. Então, você pode pedir para ela fazer na calculadora. Então, digamos que você estava fazendo com essa pessoa, essa pessoa ia pegar 205 e somar com 50, tá bom? Então, ela iria fazer o seguinte, ela ia pegar o resultado que ela encontrou, que é 205, e ia fazer mais 50. E aí, com a calculadora é legal porque facilita as contas, mas a pessoa pode fazer também no papel, certo? Então, nesse caso aqui, com esse exemplo, daria 255. Massa, professor! Bacana! Beleza! Prontinho! Deixa eu organizar isso aqui para ficar mais bonitinho. Belezinha! Massa, professor! Estou conseguindo pegar a ideia das coisas aí. É isso aí. Olha só! Bora lá! Pronto! Ela achou outro resultado, tá vendo? Nesse segundo passo, ela achou outro resultado. Então, o que é que vai acontecer? Você vai pedir para essa pessoa fazer um outro passo, uma outra conta. Agora, ao novo resultado, peça para que multiplique por 20. Então, a pessoa vai pegar aqui, 255, no caso. A pessoa que eu estou falando é esse. Eu estou fazendo um exemplo. Mas a pessoa vai pegar lá o resultado que ela achou, certo? E vai multiplicar por 20, tá? Então, vamos aqui. No caso aqui, do exemplo que eu estou trazendo, a gente tem 200, 255. A pessoa vai multiplicar por 20. Com a calculadora, isso fica mais fácil. Por isso que é bom você pedir que a pessoa use uma calculadora e ir até mais rápido. Nesse caso aqui, se você estivesse fazendo com essa pessoa que calça 41, vai dar 5.100. Ah, professor. Beleza. Show de bola. E agora, e agora você vai pedir que essa pessoa faça mais alguns passos. Tá? Só mais alguns passos. E está aqui, tem um quarto passo aqui. Eu vou colocar tudo aqui do mesmo ladinho. Pronto. Nesse quarto passo, veja que no terceiro passo ela encontrou um número. No quarto, ela vai pegar esse número que ela achou no terceiro e vai somar 1.021. Então, você vai pedir que ela faça isso. A pessoa vai colocar lá, né? O número que ela achou no terceiro passo. Nesse caso, se você está fazendo com uma pessoa que calça 41, vai ser 5.100 mais 1.021. 5.100 mais 1.021. Certo? Isso vai dar para essa pessoa que calça 41, vai dar 6.021. 6.021 não. 6.121. Agora sim, professor. Beleza. 6.121. Pronto. Parece muitas contas. É porque eu estou fazendo devagar para você entender. Mas quando você está fazendo com uma pessoa e ela está usando a calculadora, isso aqui é feito rapidinho, rapidinho, rapidinho. Tá bom? Pronto. Beleza. Agora, o último passo para acabar e você descobrir a idade da pessoa. Certo? Esse último resultado que ela achou no passo 4, você vai mandar ela subtrair o ano que ela nasceu. Só que o ano que ela nasceu, você não pode saber. Você não pode saber nem o número do calçado dela e nem o ano que ela nasceu. A pessoa é quem vai fazer os cálculos para você. Todos esses cálculos que eu estou fazendo aí. É a pessoa que você está fazendo a brincadeira. Ela vai fazer e no final ela vai te dar o resultado. Você vai olhar para o resultado e vai dizer a idade da pessoa. Certo? Então, naquele caso ali, a gente vai pegar, para quem calça 41, iria pegar 6.021. Aliás, 6.121, professor. Subtrair a famosa conta de menos, o ano que ela nasceu. Nesse exemplo aqui, eu estou colocando uma pessoa que nasceu no ano de 1993. Aí, a pessoa iria fazer essa conta e você espera ela fazer. Tá bom? Com a calculadora, como eu disse, se ela estiver usando a calculadora, fica mais fácil. Para essa pessoa que nasceu esse ano, o número seria 4.128. Prontinho. Acabou. Acabou, professor. É. Agora, o que você vai fazer? Você vai olhar para esse número aí. Esse foi o último número. O que você vai pedir para essa pessoa? Você vai pedir esse número aí. Esse último resultado. Que no caso aqui, foi 4.128. Dentro desse número tem a idade da pessoa. Então, o legal é você perguntar assim à pessoa. Você já fez aniversário? Porque se ela já fez, o número que está aqui dentro é a idade certa da pessoa. E se ela disser que ela ainda vai fazer, então a resposta que você vai dar é, você vai fazer determinada idade nesse ano. Como professor, olha só, 41 foi o calçado da pessoa. Olha esses dois primeiros avarismos aqui. 41. É o número do calçado da pessoa. E os dois últimos aqui, olha, é a idade da pessoa. Aí você pergunta. Vai fazer aniversário? Se ela já fez, ela já tem 28 anos nesse caso. Se ela disser que ainda vai fazer, você vai responder para ela. Então, você vai fazer 28 anos. Que bacana, hein? E aí, gostou desse truque? Gostou dessa brincadeira? Bom, você pode fazer isso com qualquer pessoa. Dá certo com qualquer pessoa. Não importa o número que ela calça. Não importa. Não importa. Isso dá certo com qualquer pessoa. Um detalhe. Às vezes a pessoa não sabe qual é o número que ela vai usar. O número do sapato. Porque tem chinelos que vêm dois números, né? 37 e 38. 39 e 40. Tanto faz qual ela vai usar. Então, você diz para ela. Não, você escolhe um número desses e você usa. Tá? Beleza? Massa. Mas agora vem o que está por trás disso aqui. Lembra que a gente falou da álgebra? Ó. Vem a álgebra aqui agora. Agora é que vem a álgebra. Certo? Bom. E aí a gente vai ver. Álgebra, gente. É a parte da matemática que começa a misturar cálculo com letra. Tá? Então, a gente consegue, com essa brincadeira, encontrar uma fórmula. E essa fórmula, se você usar ela com qualquer pessoa, você encontra esse número de quatro algarismos e descobre o número que a pessoa calça e a idade da pessoa naquele ano. E é, professor. É. A gente vai encontrar essa fórmula aqui e agora. Olha só. Primeira coisa é que, assim, ó. Para você que faz a brincadeira, o número que a pessoa calça, você não conhece. Porque a pessoa não te mostra. Se você não conhece o número que ela calça, ela vai escrever lá, ela vai digitar na calculadora, você não viu. Esse número para você é um número desconhecido. E, na matemática, números desconhecidos, valores desconhecidos, quantidades que a gente não conhece, a gente pode usar uma letra. Então, para esse número do calçado, eu vou chamar ele de... Deixa eu ver. Eu vou chamar ele de C. C de calçado. Tá bom? Então, ó. O número do calçado, vamos representar por C. Certo? Botei um C ali em cima. Outra coisa que a pessoa usa nas contas e que você não pode saber, que você não vai conhecer, é o ano de nascimento dela. Então, se você não conhece esse ano de nascimento, você também pode usar por uma outra letra. Uma letra diferente agora. Tá? Porque se você usar C, aí vai ser o número do calçado. Você usa outra letra para o ano de nascimento. Eu vou usar a letra N, N de nascimento. Tá bom? Bacana. Bom, então vamos lá. Começando a brincadeira agora. O primeiro passo é multiplicar o número do calçado por 5. Só que o número do calçado aqui é C. Como é que eu multiplico, professor? O número C por 5 é só a gente escrever 5 vezes C. Pronto. 5 vezes C. Tá aqui. Esse é o primeiro passo. Que se a gente quiser, a gente pode usar também 5C. É a mesma coisa. Quando não tem o pontinho da multiplicação, ali dentro existe uma multiplicação. Então, pode ser 5C. Tá bom? Ou 5 vezes C. Ou 5C. É a mesma coisa. Eu vou usar o 5C. Certo? Aqui. Só que depois desse primeiro passo, tem um terceiro, tem um segundo passo, né? Segundo passo. O que estava no primeiro passo, você soma com 50. Então, o que é que está ali no primeiro passo? Não é 5C? Então, é 5C que você vai somar com 50. Então, mais 50. 5C, que é o do primeiro passo, mais 50. Prontinho. Olha só. Estamos construindo aqui um pensamento algébrico. O que é um pensamento algébrico? É um pensamento construído com letra. Percebeu que tem letra aqui? Ó. Bacana? No terceiro passo, o que é que você faz? Você pega o resultado do segundo e multiplica por 20. Quem é o resultado do segundo? O resultado do segundo é 5C mais 50. E tudo isso vai multiplicar por 20. Se é tudo isso que vai multiplicar por 20, se é tudo, eu tenho que colocar isso tudo dentro de um parêntese. Esse parêntese está dizendo. Tudo que está dentro do parêntese, a gente vai multiplicar por 20. Olha só. Está crescendo. A nossa fórmula está crescendo. Tem aqui agora um passo. Número 4. Tem um passo número 4. Olha só. Passo número 4. A último resultado encontrado, somar 1.021. Qual foi o último resultado que a gente achou? É o que está aqui no passo 3. Então, a gente repete isso que está no passo 3, só que soma 1.021. Olha só. O que está no passo 3. que é 5C mais 50 vezes 20. A gente vai somar 1.021. A nossa fórmula está aumentando. Olha só. Que bacana. E tem um último passo. Que ele está aqui embaixo. Eu vou levar ele lá para cima para ficar organizadinho. Aqui, olha. Que bacana. O que a gente faz nesse último passo? Pega o resultado do que está no passo 4. E vai subtrair o ano de nascimento. Só que o ano de nascimento, para você que está fazendo a brincadeira, você não conhece. É desconhecido? Troca por uma letra. A gente trocou o ano de nascimento pela letra N. Então, vai ser o que está no passo 4, subtrair n. Subtrair é conta de menos. Então, tudo que está no passo 4, menos o n. Olha só. Vamos pegar tudo que está ali no passo 4. Vou repetir tudo. 5C. Mais 50. Vezes 20. Mais 1021. Peguei errado. 1021. Menos o ano que a pessoa nasceu, que você não conhece. A gente chamou de n. Prontinho. Achamos. Opa. Achamos a nossa fórmula. Essa fórmula. Essa fórmula. Funciona ali. Funciona ali. Com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Se você usar essa fórmula. Você acha. Um número de 4 algarismos. 4 algarismos. Onde os dois primeiros. É o número que a pessoa calça. E os dois últimos. É a idade da pessoa. Naquele ano. Certo? Professor. Isso dá certo. Sempre. Dá certo. Sempre. 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 E sempre. Tá? Bacana. Não é? Bom. Mas professor. Eu quero fazer. Essa brincadeira com alguém. Eu não vou lembrar dos passos. Fica tranquilo. Porque na descrição da aula. A gente vai deixar aí um link. Onde você vai baixar um arquivo. E nesse arquivo. Tem o passo a passo. De como você fazer. A brincadeirazinha. Certo? Pra você poder. Tirar uma cara de espanto. Das pessoas com as quais. Você fizer essa brincadeira. Quando você consegue descobrir. A idade da pessoa. A partir do número que ela calça. A pessoa fica. Com uma cara de espanto. Tá bom? Belezinha? Muito bacana. Hein? E é isso aí. Né? A gente chega. Ao final. Da nossa aula. Tá? Eu espero que você tenha curtido o truque. Matemática é show. Dá pra fazer muita coisa legal. Muitos outros truques. Usando matemática. Certo? E o que é que foi importante pra essa nossa aula? Tentei fazer com que a gente aprendesse de uma forma descontraída. Eu não sei se vocês fizeram com o calçado de vocês. Pra ver se vai dar certo. Se não fez. Tenta fazer depois. Tá bom? E reconhecer que tem coisas na matemática. Que usa essa linguagem algébrica. Usa essa coisa do cálculo que envolve letras. Olha só. Certo? Então isso é muito importante a gente reconhecer que tem coisas que precisam dessa álgebra. Desse cálculo com letras. Então isso aqui é só o início. Eu trouxe uma coisa pra mostrar pra você que é um pontapé inicial aí dessa coisa do como pensar usando letras. Tá bom? Bom, o legal mesmo é você agora experimentar um truque. Antes de você fazer com uma pessoa, o legal é você fazer com você mesmo. Pra você ver que vai dar certo. Tá? E depois que você ver que dá certo com o seu, você faz com outras pessoas. Como eu já disse, vai ter um link aí pra você fazer um download de um arquivo em PDF. Onde nesse arquivo vai ter o passo a passo de como fazer a brincadeira. Certo? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Pra mim foi muito massa estar aqui de novo com vocês. Vou me despedindo. Até a próxima. E não esquece, nunca, jamais, que matemática nunca foi problema. Matemática, na verdade, sempre foi solução. Bye, bye. Tchau, tchau.